Tcharam! Gente, olha o tamanho dessa bola. Gente, olha o tamanho dessa bola. Cheguei agora, eu tava lá no centro da cidade, eu vi essa bola que o vendedor vendendo, resolvi comprar pra Ismael. Ele tá lá no quintal, ó. Tá lá por detrás, lá, ó, brincando. Eu vou levar lá embaixo e vou ver a reação dele quando ver essa bola. Bora lá, gente. Bora lá ver a reação dele. Ai, gente, onde ele tá? Ismael! Olha aqui, neném! Olha aqui, amor! Aqui, neném! Aqui! Aqui, amor! Aqui, neném, ó! Ele tá até passado com o tamanho da bola. Aí, neném, a bolha! Cadê a bolha? Cadê, amor? Aqui, ó! Pega, neném, pega! Que bolhão, mamãe! Faz de gol pra mamãe ver! Faz de gol pra mamãe ver, neném! Chuta, neném! Chuta! Não, mas pode nem faz! Faz de gol, neném! Faz! Faz de gol, faz! Chuta, neném! Chuta ele! Chuta! Chuta a bola! Chuta! Quer tirar o piso? Chuta a bola! Chuta! Chuta! Eita! Chuta, neném! Gol! Chuta pra mamãe ver! Vai! Gol! Agora sua bola vai te carregar! Chuta, neném, chuta! Chuta! Chuta, neném, chuta! Chuta a bola! Aê! Eita! Olha lá, vai lá pegar! Tá indo embora a bola! Corre, neném! Pega ela, neném! Corre! Corre, neném! Garicinha! Chuta, neném, chuta! Segura, peão! Tá caindo!